Eu sou tecnólogo em soldagem e estava fazendo a segunda graduação, que era engenharia mecânica. Tinha uma certa dificuldade para me posicionar no mercado. Eu estava até trabalhando, mas era um estágio e estava buscando uma nova vaga, uma oportunidade, numa outra empresa. E nessa época, minha mãe, hoje que é a especialista que eu lanço, ela estava também num momento de transição de carreira. Ela era decoradora, designer de anteriores, e também trabalhava com terapias holísticas, técnicas de urbanização de ambientes, complementavam com a parte da decoração. E nisso, uns amigos nossos aqui da cidade que a gente mora, que é Caraguatatuba, começaram a comprar uma fórmula e começaram a lançar e tudo mais. Eles iniciaram em 2016, se eu não me engano. E aí eles vinham, ao longo desses anos, conversando com a gente, no caso com a minha mãe, falando assim, olha, vem descobrir um pouco disso, faz vídeo lá para o YouTube, enfim. E no primeiro momento, quando minha mãe veio me falar sobre isso, eu falei que ela estava doida, porque eu achava que os vídeos no YouTube era ficar fazendo piadinha, era ficar fazendo graça e tal. Então, eu não curti a ideia. Mas, num momento, esses colegas chamaram a gente para conversar na casa deles, para explicar o que realmente era. Foi quando eles apresentaram o fórmula para a gente, né? Explicaram o que era, todas as possibilidades, né? Não era só fazer o videozinho ali, não. Era você poder levar a sua mensagem para o mundo. Então, isso que acabou encantando a gente. E foi um final de semana que eu estava trabalhando, na época, eu era taxista, no meio período, e no outro período eu era estagiário. E, à noite, eu ainda fazia a faculdade. Então, era bem corrido. E, num desses dias que eu vim para cá para conversar com esse conhecido, eu nunca mais voltei para São Paulo e já me mudei para a cidade da minha mãe. Foi no final de semana que eu larguei a faculdade, eu nem voltei para a faculdade. Nem sequer tranquei a faculdade e já fiquei aqui. E a gente gravou o primeiro vídeo e jogou no YouTube, falando sobre decoração. E aí, a gente foi acompanhando o Érico, né? Assistindo os vídeos, lendo o livro dele. Esse conhecido, ele já, acho que foi o ano que ele entrou para o Insider também. Então, ele recebeu o livro do Érico, aquele de capa azul. Acho que ainda nem tem mais aquele livro da capa azul. E aí, eu comecei a ler esse livro, deforei. Comecei a assistir todos os vídeos do Érico. Estava aguardando já para a Fórmula. Quando chegou o lançamento do Érico para a gente comprar a Fórmula, eu nem assisti o CPLs. Eu já fui direto para o Checkout. Já estava vendido o curso. Nem precisei passar pelo processo de lançamento. E aí, isso foi em outubro de 2018. A gente entrou para a Fórmula em outubro de 2018. Em novembro de 2018, a gente fez o primeiro lançamento. E foi um lançamento que a gente não sabia fazer nada. Deu tudo errado, assim, na vibe, enfim, no lançamento de semente. Mas, mesmo assim, a gente tinha investido 500 reais. Voltou 2 mil reais na época. Em 2019, a gente seguiu lançando. E até o final do ano, em 2019, nós havíamos feito 11 lançamentos, se não me engano, ou 10 lançamentos. E a gente conseguiu fazer lançamentos até de 20 mil, 30 mil na época. E no dia 13 de janeiro de 2020, a gente fez um lançamento interno. E nesse dia 13 de janeiro, saiu o nosso primeiro 6 em 7, que foi um 6 em 1. Na verdade, em 47 minutos, saiu o nosso primeiro 6 em 7. Abriu o carrinho, 47 minutos de carrinho aberto. Tinha 103 mil reais na ponta. A gente não sabia nem o que falar. Tinha acontecido. Em março, no nosso segundo lançamento do ano, foi quando, na semana que a gente abriu o carrinho, começou a pandemia. E aí foi... A pandemia começou no dia 17, 16 de março. E a gente tinha aberto o carrinho na segunda-feira. Na terça-feira, foi o lockdown completo. Mas, mesmo assim, saiu o segundo 6 e 7, né? Onde a gente já conseguiu passar aí dos 200k de faturamento. E aí... Mas deu aquele medo, aquele receio, por conta da pandemia, por conta do lockdown, o que ia acontecer. Ninguém sabia. Tava todo mundo inseguro, desesperado até. Então, durante o ano inteiro, nós fizemos lançamentos. E todos os lançamentos foram lançamentos de múltiplos 6 dígitos. Então, foi um ano incrível. Em 2018 foi quando a gente começou. Nós faturamos no ano inteiro. Também a gente iniciou no final. Chegamos a fazer dois lançamentos só. A gente fez em 2018. Foram 3 mil reais que a gente faturou. Era bem o começo. Em 2019, com 11 lançamentos que a gente fez. Todo mês a gente lançou praticamente. Só não lançou em dezembro. Nós conseguimos, somando bruto, em todo o ano de 2019, foi 115 mil reais. 105 ou 115. Foi por aí. No ano. E em 2020, nós faturamos 1,8 milhões no ano. A gente passou raspando ali na faixa preta. Se a gente tivesse feito mais um lançamento, tinha batido a faixa preta em 2020. E agora, em 2021, a gente está buscando a faixa preta para valer esse ano. E já estamos chegando aí na marca de 1 milhão também faturado. Agora a gente está entrando no outro lançamento. Então, até o final do ano, a gente vai estar recebendo essa faixa preta. Se eu puder ajudar, inspirar alguém nesse quesito. Às vezes, dentro da sua casa, você tem um 6 em 7. Você não sabe, né? Dentro da sua casa, você tem uma empresa, um projeto de altíssimo potencial. E, às vezes, a gente está buscando fora. E, dentro de casa, é bom. Porque o que acontece, o que você produz em casa, fica em casa. Então, hoje a gente tem uma empresa consolidada. É uma empresa jovem, ainda muito jovem. Mas que hoje já tem quase 15 funcionários. Estamos chegando a 15 funcionários, colaboradores. E que começou dentro de um quarto em casa, com uma mãe e com um filho. Que acreditava que ia dar certo. Então, a mensagem é, às vezes, você tem um 6 em 7 dentro de casa. E você está procurando fora. Nada impede. Hoje, eu estou buscando outros especialistas também. Mas, para começar, ou é com você. Ou alguém que você já tem em casa. Uma pessoa conhecida. Você tem um 6 em 7 do seu lado. E, às vezes, você não está enxergando isso. Como você já tem em casa. E, às vezes, você tem um 6 em 7. E, às vezes, você tem um 7. E, às vezes, você tem um 7.